1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Porque minha voz não diz que eu fico imugnada Não sabe se eu falo sério ou palhaçada Não sabe se solta o meu jogo jogar ganhada E vai teimando assim Tiai, tiai, tiai O nosso amor, uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho O nosso amor, uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho Virando vinagre devagarinho Ouvir minha voz não diz que eu fico imugnada Não sabe se eu falo sério ou palhaçada Não sabe se solta o meu jogo jogar ganhada E vai teimando assim Tiai, tiai, tiai Tiai, tiai O nosso amor, uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho O nosso amor, uma garrafa de vinho Virando vinagre devagarinho Virando vinagre devagarinho Virando vinagre devagarinho Amém.